e fala galera beleza bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal estamos aí para mais uma etapa do nosso processo de pintura da nossa combosa olha que top eu ligar aqui o flash olha aí né para quem não viu os últimos vídeos pessoal tá na playlist de customizações e lá na playlist de hot wheels não perca olha só tá ficando muito bacana a nossa combi vamos lá nesse vídeo né que que eu vou fazer vou mostrar para vocês ó a gente aplicou ali o metal corlos né o alumínio agora vou vir com isso aqui pessoal verniz vitral vermelho fogo tá da acrilex é um produtinho muito legal vai dar uma pintura meia espelhada espectra flame tá eu vou tentar fazer eu nunca fiz tá bom então vamos lá a primeira coisa eu vou ter que diluir isso daqui ó vou ter que diluir agora pessoal não dá para utilizar aquele copinho de café tá de plástico eu tô utilizando esse outro pote aqui que é um um plástico bem duro porque senão esse diluente aqui ó que é o óleo de banana que a gente vai precisar para diluir o verniz vitral tá óleo um pouquinho de banana para diluir o verniz vitral então vamos lá eu vou precisar de um pote de o plástico dura aqui acho que é pu tá que fala eu vou botar uma quantidadezinha que legal ó e aí agora a gente vem o nosso verniz vitral deixa eu fechar aqui agora isso daqui também a gente vai precisar depois para que para limpar o nosso aerógrafo dá para limpar também com tiner tá mas para a diluição do verniz vitral tem que ser esse óleo de banana tá bom vamos lá e vamos ver se vai dar certo né eu nunca fiz tá esse verniz vitral meu já tá tem muitos anos já cara esse aqui já tá até vencido mas vamos ver se vai dar certo eu acho que vai eu acho que vai ficar uma cor bem legal nessa combina e aí vamos vamos ver se a gente vai fazer mais alguma coisa depois é deixa eu pegar aqui um e pegar um contornete aqui mesmo para a gente mexer aqui a tinta o cara vai ficar top você quer um vermelho fogo né um vermelho bem bem vivo aí eu acho que vai ficar bem legal vai acompanhando todo o passo a passo todos os vídeos não perca nada tá pessoal bom então olha só o ideal mesmo pessoal aqui seria pintar naquelas pistola grande de pintura mas eu não tenho então vou me arriscar no aerógrafo mesmo vamos ver se vai dar certo né espero que sim vermelho fogo olha só que legal tinta aqui ó tá vendo ó que na parede aqui da do frasquinho é um vermelho fogo né um vermelho bem legal vamos lá vamos tentar é vou pegar aqui ó pegar aqui o nosso aerógrafo já mostrei para vocês tem vídeo antigo sobre isso aqui no canal eu acho que a diluição tá boa vamos ver vamos ver se vai dar certo tampar aqui e aí vamos começar a nossa pintura deixa eu posicionar aqui a câmera então vamos lá aqui ó nossa miniatura vamos ver pessoal distância de uns 20 centímetros da peça tá tanto para spray como para aerógrafo vamos lá vamos começar aqui ó e agora aqui é o seguinte a gente vai ter que dar a gente vai ter que daí eu acho que pelo menos umas três a quatro de mãos tá para dar um resultado que eu quero então vamos lá vamos ver aqui ó e isso aqui também pessoal esse procedimento dá para fazer com aquele spray cromado tá talvez fique até melhor o resultado viu é eu acho que vou ter que diluir mais o aerógrafo já tá na pressão no máximo mas ainda não tá passando a tinta direito ó então vou vou diluir mais um pouco aqui já volto e vamos lá pessoal dei mais um diluído aqui vamos ver e aí 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 caraca pessoal olha só que legal que tá ficando ó aqui é só uma de mão tá e aí que que acontece você se quiser deixar assim já tá top demais velho olha isso pessoal e tá vendo que já tá uma pintura meio espelhada né aqui ainda não tem verniz né depois a gente vai envernizar tá mas o que que eu vou fazer eu quero mais puxado para o vermelho tipo um vermelho e aí entendeu entendeu então vou dar mais de mãos tá vou dar uma secada nessa aqui vai acompanhando o vídeo aí já deixa o like tá então vamos lá pessoal vamos dar mais uma de mão ó começar aqui por baixo ó esse pedaço aqui não pegou direito e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Olha aí, galera, como é que tá ficando, ó. Tá vendo? Vamos lá. Vamos lá. E aí, pessoal. Depois eu venho na vertical, tá? Isso é opção minha, tá bom? Olha aí como é que tá ficando, ó. Mas ainda não tá do jeito que eu quero. Tá? Vamos lá. Vamos continuar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ainda não é o resultado que eu quero, como eu falei pra vocês, tá? De repente, se eu tivesse aplicado aquele fundo cromado em vez daquele prata, tinha ficado melhor, tá bom? Mas olha só, o vídeo já tá um pouquinho longo, vou encerrar ele por aqui. Olha que tá ficando espetacular, hein? E aí, pessoal, nos próximos vídeos eu venho mostrando pra vocês mais etapas do processo. Já deixa o like, se inscreve, deixa seu comentário, beleza? Até amanhã, seis e meia, tá? E aí, tá? E aí, tá? E aí, tá?